Como ter rosa do deserto variegata? Pode ser rosa do deserto com espinho, pode ser rosa do deserto obeso normal, assim pessoal. Essa planta é uma variegata bem diferenciada, aonde ela tem dois galhos, um é variegata, olha só, e o outro lado é uma planta comum, olha aí, tudo no mesmo pé. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas plantas, para vocês que tem dúvida, para vocês que estão começando a cuidar de rosa do deserto, esse vídeo é ideal para vocês. Iniciando, o que vem a ser uma rosa do deserto variegata? É quando a planta tem as folhas diferenciadas, ela pode ser manchada assim, pode ser meia amarela, meia branca, é misturada, está vendo? É bem diferente, vale para rosa do deserto comum, também para as rosas do deserto com espinho, olha a diferença dessa bebezinha variegata, para uma comum, está vendo? Aqui ela é normal, e aqui é uma variegata, olha aí as duas. As rosas do deserto com espinho já crescem, com os espinhos bem pequenininhos, não é molinho, não machuca, o pessoal tem medo, achando que vai machucar, mas esses espinhos, pessoal, é bem mole, é como se fosse um plástico, olha aí, não machuca não, é molinho, está vendo? Aqui é uma comum, você pode ver que as folhas têm a cor normal, já variegata, as folhas é meia branca, olha aí, tem essa outra, também variegata, tem mais outra aqui, olha. Como eu consegui essa planta? Pessoal, um truque bem simples, tem gente que entra em contato querendo comprar sementes de planta variegata, existe sementes dessas plantas variegatas? Para começar, não tem, pessoal, mesmo essa planta aqui sendo uma variegata, eu polinizando ela, isso não quer dizer que as sementes vão sair variegata, tem um truque que faz com que no meio as sementes sejam variegata, mas vender as sementes falando que vai ser, principalmente se for de uma planta variegata, isso é mito. Pode acontecer de ter algumas que saem variegata, mas é mito, não pode garantir as sementes de uma planta variegata, falando que as filhas vão ser variegata. Mas tem um truque simples que você que está vendo esse vídeo, pode fazer com suas plantas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir plantas variegata. Bem simples. Começando, para ter uma planta variegata, o que pode fazer? Pessoal, um truque bem simples, é só vocês fazerem polinização na mesma planta, uma planta comum, tá? Não é uma planta variegata, uma planta normal, uma rosa de deserto comum. Você tira o polo de uma flor, coloca na outra flor, aí a vagem vai crescer, vocês vão colher sementes. Dessas sementes que você escolher, pode ter certeza que no meio sempre vai ter flores variegata. Ah, mas eu tenho uma planta variegata, eu tenho uma matriz, se eu polinizar ela, as sementes vai ser tudo variegata? Não. No meio pode acontecer de ter, mas não quer dizer que as sementes vai ser de variegata, pessoal. O truque é esse, é simples. Basta vocês polinizarem a mesma planta e vocês vão conseguir sementes variegata. Eu polinizei essa rosa de deserto com espinho, tá vendo? A mesma planta e eu consegui quatro sementes variegata. Aqui está a número um, como vocês estão vendo, é variegata. A número dois também é variegata. Tem essa aqui, a número três, ó. E tem outra, a número quatro, que essa aqui é bem menos, mas é variegata. Olha aí, ó. Essas quatro aqui saiu. Da vagem deu 30 sementes, e dessas 30 sementes, apenas essas quatro saiu variegata. As outras, saiu plantas normal. Olha aqui, ó. Normal. Essa é normal, ó. Essa outra também é normal. Pra vocês verem que a cor é diferente, ó. Mais uma normal. E olha a variegata. A cor da planta é bem diferente. Tem uma que são mais fortes, ó. E aí, gostou de saber desse truque? Bem simples. Não vão nessa de comprar sementes de variegata, que não tem como garantir as sementes. O truque é esse. É vocês fazerem polinização na mesma planta, e dali, no futuro, quando as sementes germinar, vocês vão ver que no meio vai ter plantas variegatas. Uma coisa que aconteceu na minha produção de rodo deserto foi essa daqui, pessoal. Essa planta, ela é rara. Digo por experiência própria, dos anos que eu cultivo rodo deserto, eu nunca vi isso daqui acontecer. Comenta aí pra mim saber a opinião de vocês, se vocês já viram uma roda do deserto assim, ó. Uma planta normal, onde um lado é variegata e o outro é comum. É uma planta comum. Essa é a primeira aqui na minha produção, ó. Tá aí pra vocês verem, 100%. Tem um... Foto, tem um vídeo dessa planta ainda. Quando era uma bebezinha, tá tudo registrado. Quem tiver dúvida, é só procurar que vocês vão encontrar na fase da germinação, tudo certinho. Ela já cresceu assim, ó. Eu nunca fiz poda, pessoal. Eu vou podar pra mim ver o que vai acontecer, ó. Da germinação, até esse exato momento, ela tá natural. Eu não cortei, ó. Olha aí, ó. Tá vendo que esse lado é comum. Aqui foi um defensivo que eu passei e eu passei a calda bodalesa. Aí deixou as folhas assim, um pouco manchada. Mas esse lado é normal. E esse lado é variegata, ó. Vou mostrar pra vocês verem que não é enxito, ó. Aqui, ó. O cáldo que se dá planta. Tá vendo? Aqui é o centro aonde tem dois galhos. Tá vendo? Esse aqui é o variegata e esse aqui é o comum, ó. Pra vocês verem que não é enxito. Olha aí. Variegata. E olha o comum aqui, ó. E aí? Comenta aí qual a opinião de vocês. Vocês já sabiam desse truque bem simples pra ter rosa deserto variegata. Basta polinizar a mesma planta e vocês vão conseguir até nas rodas com espinho, ó. Vocês vão conseguir esse resultado aqui, ó. Vou encerrar o vídeo e um vídeo pequeno só pra tirar dúvidas aí do pessoal principalmente aquelas pessoas que entram em contato pra comprar sementes de rosa deserto variegata. Não tem sementes de rosa deserto variegata, tá, pessoal? Pode nascer, mas vender garantindo que vai ser variegata não tem como. vou encerrar com essas duas plantas flores com espinho, ó. Lembrando que o espinho ele é bem molinho, ó. Não vai machucar. Olha aí, ó. Essa é normal. E essa é variegata. Meu, muito obrigado. Fica doce com Deus e até o próximo vídeo. Fica doce com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.